Música Olá, olá galerinha do meu coração, tudo bem com vocês? Espero que sim! A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês Que vocês tenham um excelente dia! E vocês que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos! Mais um videozinho do lixo direto ao uso Hoje a gente vai reciclar copos de requeijão, massa de tomate, conserva, milho verde Gente, dá pra fazer uma infinidade de coisas E hoje a gente vai transformar esses copos em cachiposinhos pra suculeia Ficou uma gracinha, eu acho que vocês vão amar! Interaja aqui com o canal, deixe seu comentário Compartilhe nossos vídeos aí nas suas redes sociais Ative o sininho pra você receber notificações de novos vídeos, tá bom? Bora lá então! Bom pessoal, pra gente fazer o nosso vasinho decorativo é super fácil Você vai precisar apenas de três materiais Um copo, que todo mundo tem em casa Pedrinhas que você compra em floricultura ou no supermercado no departamento de flores E vai precisar de uma plantinha, tá? Aqui ó, uma suculeia E olha que gracinha que fica É muito simples A gente vai pegar as pedrinhas e vai encher metade do copinho Essas pedrinhas aqui é pedrinha de aquário, viu gente? Aí você vai tirar a suculeia com muita delicadeza Porque ela é super frágil E vai colocar aqui Coloca ela mais na parte de trás E aí aos pouquinhos você vai terminar de preencher o seu copo com as pedrinhas A suculeia, ela é uma planta que ela necessita pouquíssima água Porque senão ela acaba apodrecendo Então, como o copo não tem os buraquinhos pra ecoar água Escoar água Então a gente tem que colocar bem pouquinho, tá? E colocar sempre ela no lugar de luz Ela não gosta de muito sol direto Mas ela gosta de luz, tá? Porque você não está bem naked E aí E aí E aí Tchau. Tchau.